essa forma de controle social, né? E vamos, assim, colocar a questão da ficção que não é bem assim, pelo menos que a gente está vendo na realidade está bem aí de acordo com a realidade, né? Que tem várias histórias aí, vários livros falando sobre a questão aí de ditadura, controle social, essas coisas. Por exemplo, aí eu em 1984 que é muito deturpado pela esquerda. É porque assim, falam, não tem a ditadura, a questão de ódio, não sei o quê, aí pronto. Aí, aquela questão de deturpação do que é ódio do esquerdista, fala, não, ódio a minorias, ódio a opositores, ódio não sei o quê, aí pronto. Tem lá dois minutos de ódio, pronto. É igualzinho a em 1984. Ah, nove línguas, pós-verdade. Aí fala, não, só porque a gente fala aqui de vários termos, aqui no podcast, no podcast da Dani, do canal dela, a gente fala de vários termos, que é desconhecido do povão. Aí fala, não, isso aí é nove línguas, igual em 1984. Enfim, essa é a deturpação toda, né? É incrível como as pessoas conseguem deturpar em 1984. É incrível, sinceramente. Quando eu vi o vídeo dos caras, eu não vi nem o vídeo, assim, eu só vi um pedacinho dos caras falando que os dois minutos de ódio era a galera lá de Brasília jogando tomate na imagem do Dória. Aí eu fiquei assim, pô, peraí. Aquilo ali é um protesto. Os dois minutos de ódio, as pessoas faziam, se você reparar bem, tanto no livro como no filme, as pessoas que participavam dos dois minutos de ódio não eram o cidadão comum, eram os membros do partido. Galera que, direto ou indiretamente, trabalhava para o partido. Segundo, eram pessoas que não sabiam da realidade, porque a informação sempre chegava deturpada até para os membros do partido. Tanto que o Winston, ele mudava as notícias, as matérias, ele mudava. Ele trabalhava na Comissão da Verdade, não, é Ministério da Verdade. É a Comissão da Verdade também que a gente tem aqui. Enfim, ele trabalhava no Ministério da Verdade. que não era de verdade coisa nenhuma, que era de propagação de mentira. Então, muitas das vezes, o pessoal gritava que o cara que aparecia na tela era traidor, sendo que não era. Muitas das vezes, o cara que aparecia na tela não era traidor. Muitas das vezes, o cara que aparecia na tela não tinha nada a ver com a história e o pessoal fazia os dois minutos de ódio lá para o cara. Então, assim, eu fico indignada vendo a galera da esquerda deturpar o 1984. O pessoal se esquece da própria esquerda, que o George Orwell era de esquerda. E, tipo, ele criticava, ele fazia o que a galera da direita não faz hoje. Ele criticava a própria esquerda. Ele não gostava de determinadas coisas. e o 1984 foi uma forma dele externar, né? Dizem, assim, que provavelmente era uma coisa que ele ou sabia ou deduzia que iria acontecer, né? E a Revolução dos Bichos também é outro livro maravilhoso do George Orwell que ele também critica, é uma forma também dele criticar a esquerda. E a galera da esquerda esquece que o George Orwell era de esquerda. Vamos falar que agora ele é de extrema-direita? Só falta essa, né? Falaram que o George Orwell é de extrema-direita. O cara é de esquerda. Não é verdade. Só faltava essa, né? Mas o... O que acontece, assim, os dois minutos de ódio não eram o povão. Quer dizer, olha só como é que os caras que fizeram a análise fizeram tudo errado. Os dois minutos de ódio não eram o povão que fazia, porque o povão nem sabia dessas coisas, a massa mesmo não sabia dessas coisas. É, eram os membros do partido e até os membros do partido eram enganados. Se a gente colocar isso nos dias de hoje, muita gente do PT foi enganada também. Foi enganada pelo Lula, pela Dilma, pelo Haddad, por todo mundo. Porque quem sabe dos esquemas é só a galera grande. A galera pequena geralmente não sabe dessas coisas. É difícil, é difícil. Então, muitas das vezes a galera pequena também é enganada. A galera que é pequenininha lá dentro do partido também é enganada. Assim como era a galera lá do livro em 1964. Mas como a pessoa não sabe fazer análise de livro, não sabe fazer análise de contexto, é realmente ficar muito difícil de entender uma coisa dessa. Mas é um livro muito bom, recomendo a todos que leiam. Aliás, qualquer pessoa, independente se tem ou não interesse por política, é bom que leia 1984 para entender o que está acontecendo hoje. Muitas das coisas que estão acontecendo hoje estão descritas no livro de 1984. É verdade. Lembrando que o vídeo que a Dani está se referindo é um vídeo do Jovem Nerd fazendo uma análise do contexto atual, uma análise com todas as aspas, onde eles comparam o Bolsonaro, o Trump, o Boris Johnson com o grande irmão do 1974, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E fazem todas as deturpações que eu citei. De fato, nessa.